Salve galera, bem-vindos a cada livro para que dizem, estou aqui em Boituva, a mãe e o filho lá de Santos, dois maluco vieram se jogar do avião, podiam estar lá em Santos, curtindo uma praia agora. Ah, vamos pular, vieram para Boituva, entrar nessa roubada, que presentão é esse que você ganhou? Ele vai pular com o doidinho, vai com o doidinho, deu azar, perdendo o faroim, porém vai com o ninja, né? Alguém tem que ir com o sal de ar, não é? Tira o facado, tudo. Sossegado, é isso aí, bem-vindos, legal ver vocês aqui. Parabéns, mãe. Aê, que presentão, hein? Você lembra que você ganhou de aniversário há uns 10, 15 anos atrás? Você não lembra, né? Daqui 50 anos você vai lembrar desse presente. Tão uma laranja, já viu a outra laranja? Vamos lá. Vai sozinho. Vamos lá, cuidado com a cabeça, não bate. Dá um curtir, não foi, não. A notícia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Um mais 10, deu, 10 mais 10, deu Um mais 10, deu, 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 parabéns Quarenta, tá aí sim Música Menino maluquinho, deu, vou ver seu filho, hein Valeu, valeu Parabéns Valeu, pessoal, valeu Bahia Valeu É isso aí galera, valeu dia mais Valeu, é isso aí, olha lá Fala livre, valeu Encerrado Encontrou o meu colo e segurando Tem mais um dia